Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem, com muita saúde. Para você que não me conhece, meu nome é Auricélia Lima, seja bem-vindo. E você que é novo aqui no canal, fique à vontade, é um canal dedicado ao cultivo de orquídeas, dicas, replantes e meu dia a dia com as orquídeas. Então sejam bem-vindos. E no vídeo de hoje eu vou estar replantando essa linda benfau aqui, maravilhosa. Num tipo de cultivo que eu gosto muito, para quem me acompanha, que é na telha de barro. Gente, as orquídeas amam ser cultivadas em telha de barro. Elas enraizam, crescem, desenvolvem muito bem nesse material. Não é um material de cerâmica, como se fosse um vaso, né gente? Então elas vão grudar as suas raízes, tá? Tendo umidade e regas frequentes, elas vão se adaptar rapidamente, enraizar e ficar muito bonito. E barato também. Para quem me acompanha aqui, sabe que eu tenho uma parede só de orquídea na telha, que eu venho montando. Eu gosto bastante, gente. As orquídeas, elas se dão muito bem. Tá bom? Para quem quiser assistir, eu vou deixar aqui no comentário fixado e na tela final, o meu cantinho das telhas, onde eu cultivo as orquídeas. Então, pessoal, a gente vai replantar essa menina linda, olha como tá, o vegetal dela, bem bonita, né? Com essa linda coloração aqui, ó. Maravilhosa. Tá bom? E, gente, é um replante bem fácil. O que você vai precisar? De esfaque no molhado e de lacre, né? Para estar amarrando ou barbante. Aquilo que você tem disponível, tá? No caso que eu vou usar o lacre. Tá bom? Então, eu vou estar virando aqui a câmera. Fica um pouco melhor para a gente fazer esse replante, tá bom? E, pessoal, a telha, ó, já está furada. Meu marido furou com a furadeira, né? Com a broca grossa, para poder estar passando o lacre. Aqui eu coloquei um gancho, tá bom? De arame galvanizado, para a gente poder pendurar essa telha, né? Onde a gente vai cultivar. Tá bom, gente? Tem que ser com o arame galvanizado para não enferrujar, tá certo? Então, se você gostar desse vídeo, ó, já deixa o seu like. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho. E quando eu postar um vídeo novo, você vai receber notificação. E você que é inscrito, ó, deixa aquele like. Muito obrigada, tá? Que Deus abençoe. Então, bora lá para o vídeo. Então, gente, eu vou começar desenvazando, tá? Vou tirar o substrato dela. Para a gente poder estar replantando. Olha, gente. Essa foi uma das orquídeas que eu adquiri, né? Das nem faz. Pessoal, essa daqui veio tipo uma mistura de terra com casca de pinos, tá vendo? Então, vou desenvazar, vou tirar todo esse material. Lavar as raízes, tá bom? Dela. Tá vendo, gente? Ó, muita matéria orgânica, tá vendo? Muito, parece que é terra com esfagno e casca de pinos, tá? Eu vou limpar essas raízes, né? Tirar aqui tudo que precisa, tá bom? Olha, gente. Parece que vem casca de pinos entre as raízes grudadas, né? Então, gente, eu vou estar tirando, lavando ela bem, né? Pra poder estar fazendo aqui o replante. Ela não tá com muitas raízes, gente, tá vendo? Por mais que eu regue pouco, pessoal, esse substrato aqui, pra mim não iria dar certo. Ele retém muita umidade. Então, por isso que eu tô plantando um substrato mais drenável, né? Já fiz vários replantes de denfal aqui no canal. Tá disponível pra quem quiser assistir. Tem na pedra brita, no caco de tijolo, né? No isopor. Então, além dos denfal, tem os dendóbios também, tá bom? Então, gente, eu vou estar tirando toda essa matéria aqui, tá? Vou dar uma lavadinha nessas raízes. E já venho pra gente dar início ao replante, tá bom? Senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. Tá, gente? Então, eu vou pausar aqui e já venho pra gente fazer esse replante que é fácil, rápido e fica muito bonito. Ó, gente, lavei bem as raízes, ó, tá? Não veio com tantas raízes, né? Devido, eu acho que tá naquele substrato, né? Muito molhado, tá? Então, gente, vamos lá. Ó, um pouquinho de esfagno. Levemente úmido. Né? Bem pouco, tá, pessoal? Somente pra, né, dar uma umidade aqui quando a gente regar. Então, eu vou usar o lacre, mas você pode amarrar com barbante, né? Aquilo que você tiver é disponível, tá, gente? Ó, a gente passa por baixo. Dois lácres aqui, tá? E... Dois lácres no segundo furo aqui. Ó, gente, feito isso, você acomoda o esfagno, não tem muito segredo. Gente, todo tipo de orquídea você pode plantar. Eu quero montar um arranjo de chuva de ouro aqui, ó. Uma tela igual essa. Em breve. Agora, pessoal, é só, né, acomodar ela aqui, tá bom? Ó, a gente acomoda ela, tá? A gente acomoda o nosso esfagno aqui, com as raizinhas bem rente aqui com o lacre. E, ó, é só prender, tá bom? Ó, se prende, aperta, tá? Já fica firme. Aí, aqui desse lado, eu quero prender esse bubo. Esse bubo aqui, de baixo, pra ele dar uma firmeza. Deixa eu ver, o último bubo aqui. Tá? Porque aí, ó, aqui já fica bem mais firme, tá, gente? Com cuidado, sempre. Ó. Tá? Só mesmo pra dar uma segurança. Ó. Tá vendo? Olha, gente. Bem firme, bem segura. Tá? Não tem muito segredo que esse replante é fácil e rápido. Só cortar aqui o excesso. Aqui atrás também. Aqui também, né? A gente pode ser o excesso. Aqui também. Olha, gente. Bem fácil esse replante. Olha. Tá vendo? Olha como que fica o resultado. Tá bom? Eu vou virar a câmera aqui pra estar mostrando pra vocês, gente. Não tem muito segredo, né? E olha. Fica lindo. Os brotinhos novos. Tá encostado aqui na telha. Então, eles vão crescer, enraizar. Tá bom? Fica bem legal, pessoal. Uma replante fácil e rápido. Vocês viram? Então, eu vou estar virando a câmera pra mostrar o resultado final aqui pra vocês. Olha só, pessoal. Como ficou o resultado na telha. Ficou bem legal. Gostei muito do resultado. Sou suspeita pra falar porque eu amo replantar na telha, né? Então, fica bem bonito. Olha só. Então, gente. Aqui ele vai ter espaço pra crescer, enraizar, né? Se desenvolver. E por isso que eu escolhi essa telha aqui mais longa. Porque, né? Ele vai ter espaço pra crescer. E como cultivar a orquídea na telha? Gente, muito simples. Rega frequente todos os dias. Colocar o bem falo no sol, né? Na claridade. Não no sol direto. Colocar ele num lugar que pega mais luminosidade, solzinho da tarde, né? E vai adaptando aos poucos. Adubação. Da sua preferência, como eu sempre falo. Eu vou estar utilizando o bocache. Vou fazer uma trouxinha. Vou colocar aqui. E vou colocar também os mocotes. E rega, pessoal, na telha. Frequente. Quando a telha estiver clarinha, você vai regar, regar até ela ficar bem marrom, bem hidratada. E aí, se tiver calor, você pode até regar de manhã e à tarde. Vai depender aí do seu clima, né? Aqui, como é úmido e frio, eu vou regar uma vez por dia. Aí eu vou observar. Vai vir o verão agora. Se for necessário, eu rego mais vezes. Tá bom? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Quero agradecer a todo mundo que está chegando aqui no canal. Que está se inscrevendo, deixando seu comentário. Nossa, eu estou muito feliz, muito grata, tá? Muito obrigada a todos vocês inscritos que fazem parte deste canal, né? Só tenho a agradecer, primeiramente, a Deus. Ao meu esposo que me apoia. Que me dá plantos, né? E a todos vocês inscritos, né, gente? Espectadores aqui do canal. Tá bom? Então, pessoal, não esquece de deixar aquele joia. Se inscreve aqui no canal se não for inscrito, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, sugestão, deixe nos comentários. Deixe um comentário também. Da onde você está falando. Qual cidade. Para eu saber onde esse vídeo está chegando, tá bom, gente? É muito importante, né, saber onde o vídeo está chegando. Tá, pessoal? Então, gente, esse é o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, fiquem todos com Deus, tá? E até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.